Música Choro, como samba, é a música que foi desenvolvida no Rio de Janeiro. Choro é a música instrumental. E o samba é com a poesia e a letra, é a crónica da sociedade. Eu tenho um background clássico. Mas vamos dizer que eu toco samba com o som clássico, mas com o swing brasileiro. E isso é samba. Música E o tenor com a guitarra, ele é já bem famosa, que foi gravada por Stangetz e Jean-Gubert. É algo muito familiar. Na música, não problema. E Tom Rose toca realmente com todo o seu coração. É tudo que ele pode fazer. Ele pode fazer em uma pequena parte de música. Ele pode fazer algo tão grande. Porque você vê que ele duica totalmente na música. Então, é muito bom para ver. Música E eu começo a gostar de ir à Holanda. E eu combino o meu viver em Amsterdã e Rio de Janeiro. Então, quando eu estou em Rio, eu me esqueço o que eu tenho aqui. E quando eu estou aqui, eu me esqueço o que eu tenho aqui. A vida pode ser muito complicada. Mas eu acho que eu tenho uma boa vida. Música Música No, neste caso, com o Becudo, são muitas músicas que jogam em anos que minha mãe era muito jovem. E que elas eram muito importantes para ela. Então, essa música tem algo mágico em esse repertoir. Porque eu consegui ver o que ela fez. E o que ela sentou. Porque muitas músicas são muito bem. Nós tivemos uma repetição. Eu me liguei para minha mãe. E nós tocamos para ela por telefone. E então... Para mim, ela é muito grande. E, sim, os textos ficam muito bem. Se você, alguém que eu sou muito, se ouve para ela, com a música. E tem uma música. E então, A música. E o que eu não sei? E a música? E a música. 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 Comunistas estão lá. E há muito nostalgia. Bom, eles vão ver um momento muito emocionante. Um momento muito emocionante, um momento muito emocionante.